Música Gente, tô atrasada, mas fiz questão de fazer esse videozinho Pra mostrar pra vocês as marmitinhas prontas Hoje eu saio mais cedo, então Teoricamente eu teria que levar três marmitas Mas se eu sair mais cedo, vou levar só duas Uma mochila super pesada, cheia de livro Olha o galão de água, preciso de ajuda Tchau Tchau